Aí você pode falar assim, pô, Adolfo, que anerquia é essa no dia de 27, você apontando o dedinho para Judas e pedindo aquilo que você também insistiu? Você não ia começar os verbos? Sim, eu ia começar os verbos, mas fazendo meu ano bíblico de manhã cedo hoje, eu entendi que tem que ser trabalhado todos os livros menores do Novo Testamento, né? Então todos os livros menores nós vamos trabalhar na perspectiva do quê? Vocês vão observar, vocês vão me entregar copiado em grego, vão analisar Judas, nominativo, Iessu, Cristo, genitivo, Dulos, nominativo, Adelfos, nominativo, Iácobo, genitivo, veja, eu já vou dar uma diquinha aqui em Judas Veja que interessante, então, dativo e por aí vai Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte detalhe Vocês vão copiar em grego esse capítulo, me mandar as fotos em alta resolução em grego, tá? Por favor, me faça esse pedido, me faça isso Vão fazer análise, nominativo, genitivo, genitivo, nominativo, nominativo, genitivo e por aí vai Vocês vão comparar com mais duas traduções E vocês vão pegar o seu dicionário Que eu tenho certeza que vocês têm uma palavra-chave, porque eu mandei comprar E vocês vão olhar Judas, Iessu, Cristo, Dulos, Adelfos, Iácobos, Ro, N, Teos, Pater, Hagiazo Vamos supor aqui, vocês trombaram com um verbo chamado Hagiazo Vocês vão ver onde que ele foi traduzido aqui Então, vamos lá Verso 1, verso 1, ainda temos a palavra Hagiazo Que é Hagiazo menóis, foram santificados Perguntinha, Hagiazo tem algum outro significado além de ser santificado? Entendeu? É isso que eu quero saber Se Hagiazo vai ter mais algum significado além de ser santificado E vocês vão procurar isso em todo significado Então, por exemplo, Tereo Tereo Vamos ver outro verbo aqui Pletino E por aí vai Então, vocês vão fazer isso com todos os substantivos Vocês vão ver se os verbos têm mais de um significado Então, quais são as lições de hoje? Copiar o texto em grego e mandar para mim Analisar os substantivos de Judas Analisar os substantivos Vocês vão comparar com duas traduções bíblicas E depois vocês vão voltar E procurar os verbos Que são terminados em ômega ou em eta Mas, normalmente, você vai procurar os verbos E vai tentar descobrir se eles têm dois significados ou mais ou não Isso vocês já vão descobrir também na análise das duas traduções Porém, às vezes o verbo pode ter mais de um significado Ok? Então, o livro de hoje é Judas Beleza? Fiquem com Deus Deus abençoe seus estudos E até o próximo dia